Como você organiza as coisas do seu pet? Olá pessoas, bem-vindos ao Organiza a Daphne. Hoje o meu cenário tá diferente porque eu vou gravar com os cachorrinhos. Os cachorrinhos. Socorro, eu tô sendo atacada. Já me pediram pra dizer como eu organizo as coisas dos pets aqui em casa. Então eu vou compartilhar com vocês o que eu faço por aqui. A primeira coisa que é muito importante é você guardar bem a ação dos seus bichinhos. A gente coloca aqui dentro de um pote de plástico fechado pra evitar a umidade, pra não estragar. Tem uns potes bem bonitinhos que tem o desenho dos cachorros e eu acho muito fofo e é uma boa dica. Esses potes de plástico são importantes porque assim, além de evitar a umidade, você também evita que pegue algum cheiro ou pegue alguma coisa que pode fazer mal pro seu bichinho. Outra coisa que você tem que fazer com a comida é tirar ela da altura do chão. A gente aqui no caso mora em apartamento e as coisas dos bichinhos ficam na lavanderia. Ela fica numa prateleira mais alta pra ficar longe do chão, longe de umidade e essas coisas. Esses potinhos onde a gente guarda a comida, eles precisam ser lavados com frequência. Então toda vez que acaba a ração, a gente limpa antes de colocar uma nova. A carteira de vacinação do seu pet também tem que estar num lugar fácil e que você vai lembrar. É muito importante que todo ano você dê as vacinas que são obrigatórias e você precisa ter essa carteirinha de vacinação em um lugar fácil de encontrar. Já passamos por isso, de às vezes perder a carteirinha de vacinação, aí ficar naquele desespero, não sei onde tá, tem que dar vacina no cachorro, quando é, que mês é, não sei. Então é importante você ter guardadinho essa carteirinha. É que nem os documentos da gente, tipo, que nem a nossa carteirinha de vacinação. É a mesma coisa. Aqui em casa a gente deixa a carteirinha de vacinação junto com os remédios dos cachorros. Deixa sempre um potinho de água fresquinha pra eles. Não esquece disso. A ração, os petiscos dão muita sede, então sempre deixar um potinho de água disponível pra eles, fresquinho. Os potinhos de comida e de água precisam estar longe do lugar onde os bichinhos fazem xixi e cocô. É só pensar, você não gostaria de comer comida no seu banheiro, né? Aqui em casa os potinhos de comida ficam na cozinha. Os bichinhos também tem que ter o banheiro limpinho frequentemente. Gatos fazem necessidade naquela caixinha de areia e elas precisam ser mantidas limpas também com frequência. Aqui em casa os cachorros usam aqueles tapetinhos higiênicos e a gente tem um cronograma pra troca desses tapetinhos. Se você mora em casa e seu bichinho faz xixi no quintal, lembra de jogar água e limpar o quintal com frequência também. Assim evita várias doenças e o cheiro não fica ruim, né? Brinquedos dos cachorros costumam ficar espalhado pela casa. Você gostou da bolinha? Então a ideia pra organizar esses brinquedos é que você tenha uma caixa que você pode jogar todos dentro e que fique de fácil acesso pra eles pegarem, né? Aqui em casa os brinquedos eles ficam disponíveis no chão, na caminha deles o dia inteiro e aí quando fica de noite que a gente vai deitar ou quando começa a escurecer e pro vizinho não reclamar, porque esse aqui faz barulho muito quando cai no chão. Vou mostrar pra vocês, vamos ver se o vizinho vai reclamar. Então esses aqui a gente tira pra eles não ficarem jogando no chão, mas na manhã seguinte todo mundo ganha os brinquedos, tudo de novo. Esses brinquedos são muito legais que dá pra pôr petisco dentro deles. Você não aguenta essa, pega essa. É muito grande essa. Pega. Pega. Eeeh! Esse aqui também é um brinquedo que a gente coloca petisco, é muito interessante, você abre assim. Pera, ó, tô gravando. Aí você joga os petiscos aqui, você fecha. É tipo um desafio, sabe? Outra coisa que a gente aprendeu com o pessoal do Quatro Patas é enriquecimento ambiental. Né, desenho? Quando a gente sai, toda vez que a gente sai, a gente deixa vários petiscos espalhados, é tipo um caça ao tesouro aqui na sala. Assim eles ficam ocupados e nem sentem que a gente ficou tanto tempo fora. Quem acompanha a gente no stories, principalmente no stories do saúde e na rotina, sabe que a Zen costuma rasgar esse sofá. Então quando a gente colocou mais coisas pra eles fazerem aqui espalhado pela casa, ficou bem menos frequente às vezes que a Zen abre o sofá e tira as espumas de dentro. Tá com cara de culpada. Você sabe que eu tô falando de você. Aparece lá, você no fundo. Isso, assim tá bom. Aproveita e guarda as coisinhas do seu pet em caixinhas separadas. Remédio e as coisas da vacinação em uma caixinha. Outra caixinha tem roupa, outra caixinha tem coleira. E aqueles petiscos que a gente usa pra colocar nesses brinquedos aqui, eu tiro eles dos saquinhos e coloco dentro de potinhos com tampa também pra evitar pegar cheiro ou umidade. Também fica mais alto do que no chão, porque esses aqui, se eu deixar os cachorros aqui, ó, não tem limite. Aproveita os dias de sol pra deixar as cobertinhas deles, as mantinhas e até as almfadas pra ficarem tomando um solzinho. Assim não fica com cheiro ruim. E aí, como você arruma as coisas do seu pet por aí, tem bastante brinquedo como tem aqui em casa, não esquece de clicar no joinha, deixar seu comentário, clica aqui, se inscreve no canal e clica aqui pra continuar assistindo os vídeos do Organiza. Até o próximo, um beijo.